Ô Neto, Neto, tu escutasse um barulho aí na cozinha? É, é no cozinha, não é no quarto? Tu tá na cozinha, é? Tô! Pois vai lá olhar, Neto, tem um negócio batendo lá, o que será? Será que é uma alma, gente? Olha lá, olha, olha, olha Eu vou dar nela, ó, que hoje eu vou cansar com essas almas que aparecem aqui nessa casa, não? Hoje pode deixar isso, ó, escuta aí, gente, fica aí na rua Vou lá ver o que é, Neto, corre! Eu vou quebrar ela no pau Corre, vai lá Ai, meu Deus Parou o barulho Será que mataram Neto? Neto! Neto! Mata ela, Neto! Mata ela, Neto! Mata, Neto! Mata ela, Neto! Mata ela, que tá louco! Ai, meu Deus! Vamos matar Neto! Mata! Tá bom, Neto! Tem até marquinhada no pau, Neto! Tem marquinhada no pau, né? Tá bom, Neto? Tem marquinhada no pau! Quanto sai? Quanto sai não é, Neto? É quanto sai, Neto? É isso, meu Deus! Tem marquinhada! Tem marquinhada no pau! Tem marquinhada no pau! Acabou, Neto! Ai, meu Deus! Acabou! É isso, Neto! Mata ela, Neto! 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 O que foi isso, Neto? Neto do céu! Cadê a área? Deve no tu, foi, Neto! Tu apanhas tudo na velha batendo na oira! Tu deveria apanhar, cara condenada! Cadê elas? Cadê a saída, Neto? Cadê a saída, Neto? Ah, 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 ah! Miseras de cabra apanhando! Eu nunca tinha dado uma... Uma brigada desse amor! Com a cara desse porra! Vai no espelho, como é que tá colocado! Dela em tudo, Neto! Não, foi eu que escorreguei! Na brigada! Não vai, Manuela! Vai, eles por cima delas! Não vai, Manuela! E sai esboando! Igual aí! Chega, meu filho! Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim! Bora lá pra essa cara! Bora! Chega! Chega! Vamos lá pra cá! Bora! Bora! Bala no Deus, Neto! Neto! Desce jeito que ela tá me que mata, Neto! Não tem jeito não, Neto! Desce jeito que ela leva fim! E tu também! Chega! Vamos lá pra essa cara! Bora! Chega! Bala no Deus! Vem aí, pá! Bala no nosso senhor, Neto! Vai, não faz que mata, Neto! Bala no Deus! Onde te ouro! Bala no meu filho! Cora do céu! Quase caiu na minha filha! Da rua eu tô, Neto! Fui! Ponto! Ah, meu Deus! Minha gente do céu! A Neto deu uma pista! Tão me dando nazai, né? Vocês viram? Não tô achando nem aquela coisa! Eu sou Marcos que deu, viu? O que vocês acham, Neto? Deixa aí! Deixa aí nos comentários, meu povo! Se precisar do pegador de alma, pode me chamar! Ele vai! Eu sou brava! Vai! Comenta e compartilha esse vídeo! Pega uma panela desse homem! Agora, pronto, é final, Neto! Deixa aí nos comentários, curta, comenta e compartilha! Tchau! Tchau! Tchau!